Uuuuh! Parece que a galerinha da Rede Esgoto está descobrindo quem é a pessoa que eles colocaram no poder. Que maravilha! Bom, antes de começar o vídeo, gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui, que se inscreveram no canal, ativaram o sininho. É, bom, muitos estão pedindo pra eu responder a um vídeo do MBL. Bom, de que eu não tiver nada de mais interessante pra fazer, eu vou lá e respondo. Mas, por enquanto, tem muita coisa mais importante, no meu ponto de vista, pra gente ver aqui, tá? Pra gente estar analisando aqui. Mas, pode ficar tranquilo, eu vou fazer um especial MBL pra vocês. Já que vocês querem tanto que eu responda o MBL, o Arthur Duval. Vou fazer um vídeo especialmente pra eles, já que vocês querem tanto essa guerra, né? Então, mas enfim, hoje não é o dia que eu vou fazer isso. Vamos ver, um dia esse vídeo aí pode cair aí na mão de vocês, de que vocês menos esperarem. Eu acho que vai ser melhor assim. Mas, enfim, vamos falar do que realmente interessa aqui nesse vídeo hoje. Aquele pessoal que ficava fazendo campanha pra vagabundo, vagabundo, hoje tá lá chorando, porque o vagabundo que eles fizeram campanha tá fazendo tudo aquilo que eles não queriam, que eles nem imaginavam que ele ia fazer, né? Como é que eles podiam imaginar que iria fazer tudo isso com eles? Como assim o cara vai trazer ditador no Brasil? Como assim? Vamos começar pela Miriam Leitão. Miriam Leitinho, tá acontecendo com a Rede Esgoto, gente? O fato é que o governo chavista, que primeiro o Hugo Chávez, depois o Maduro, ele é sucessor do Hugo Chávez, ele tá há 25 anos no poder. O primeiro movimento que ele fez foi exatamente o primeiro movimento que Jair Bolsonaro fez no Brasil. Foi atacar a justiça eleitoral. Bom, a pergunta que eu quero fazer pra ela é o seguinte. Quando que o governo passado usou só o judiciário pra governar o país? Bom, é só essa pergunta que eu gostaria de fazer, tá, Miriam Leitinho? Porque o que eu percebo é que a Miriam Leitinho tá comparando o governo passado com o Maduro. Como assim, querida? Quem tá abraçando o Maduro é o rapaz que você colocou lá. Não adianta você querer jogar a culpa em quem não tem. Agora você fica tristinha aí, com essa cara de hemorroida, falando Ah, mas o Maduro, eles constroem uma narrativa pra tentar incriminar uma pessoa que não tem culpa do que tá acontecendo agora. Tudo bem, ela pode achar o que quiser do ex-presidente, eu não tô aqui pra defender ele. Mas assim, por que toda narrativa que eles vão criar pra criticar, criticar o marido da Rede Esgoto, eles têm que falar do ex-presidente? Sabe o que eu acho? Eu acho que vocês vão ressuscitar ele, né? Vocês falam que quem criou Lula foi o Bozo. Aí quem tá criando o Bozo de novo é o Lula, é o PT. E se você continuar lembrando do ex-presidente dessa forma ridícula que vocês fazem, né? De forma mentirosa. Ah, o povo vai acabar votando nele de novo. Porque isso aí é ridículo que vocês estão fazendo. Aparece até uma campanha gratuita pra ele. Mas enfim, como sempre, eles estão botando a culpa em quem não tem. E é isso que deixa as pessoas mais revoltadas. Lá eles tiveram sucesso. Lá eles conseguiram desmontar a justiça eleitoral. Isso foi o primeiro passo pra destruição da democracia. Não foi com um golpe. Foi com uma destruição por dentro de todas as defesas da democracia. Ah, assim, tipo, tirando o poder legislativo, executivo, né? Excluindo a participação do Congresso nas coisas. Pode ser, né? De todas as instituições. Depois, perseguição aos adversários, à oposição. Prender adversários polícios que poderiam concorrer com as eleições. Enfim, quem é que tem falado, acompanhado muito isso? Duas grandes instituições. E ela fala isso como se ela não soubesse que o sapo cachaceiro é todo amigo dele. Por isso que eu fico, assim, indignado, sabe? Como é que a pessoa pode ter uma cara de pau desse tamanho, né? Vai lá, faz campanha pro cara. Filha, tu é uma comuna. Tu quer que isso aconteça? Mas você precisa falar contra isso porque sabe que o povo é contra, né? Mas tu quer que isso aconteça? Tá explícito na sua cara, né? Não adianta você vir com esse discurso agora de Ah, mas é errado. Sendo que você quer que isso aconteça, né? Que são insuspeitas. A Anistia Internacional e a Human Rights Watch. Elas estão dizendo que isso aqui é uma... Tem denúncias no mundo inteiro. Então, o Lula errou gravemente. Sabe por quê? Porque quando ele fez a campanha dele... Errou. Ele não errou. Ele só tá cumprindo a agenda dele. Ele não tá errando em nada. Sinto muito dizer. As pessoas que tão falando que o Lula tá errando, tá por fora. Tão doido. Tão insandecidas. Tá cumprindo a agenda que ele sempre prometeu. Ele é um ótimo presidente, cara. Ele cumpre com todas as suas promessas. É um ótimo presidente. Não pra mim. Mas pra quem colocou ele lá. Deveria ser, né, Miriam Leitão? Deveria ser. Porque você não vem na TV fingir que você não sabia de nada. Que você não sabia que ele ia fazer isso. Que você não sabia que ele ia ter acordo com esses caras. Vem fingir. É feio, pô. É feio. Vocês vão ficar passando vergonha aí até quando? Não adianta vir com essa carinha aí. Pra tentar amenizar a situação. Ele deixou muito claro o que ele ia fazer. E aí ele vai destruir o país agora, pessoal. E aí esse povo vai vir com essas caras murchas aqui. Falar assim. Ah, mas como é que a gente podia saber que isso ia acontecer? Como é que a gente podia saber? Eles vão vir e vão fazer isso. Porque eles sabem que o Brasil vai ser destruído, véi. Com esse cara aqui. Eles sabem. Tipo, ela sabe que a casa vai cair pra todo mundo. E aí pra não ficar feio pra eles. Eles já vêm fazendo esse discurso passapanista aqui. Pra hora que a casa cair. Eles não falam. Ah, gente. A gente falou, né? A gente fez matéria sobre isso, né? A gente fez isso, fez aquilo. Ou seja, eu acho que eles queriam que o Nain se elegesse justamente pra isso. Pra ver o caos e pra ter bastante matéria pra eles. Só pode ser isso, meu amigo. Não é possível. Foi uma campanha, como diz a Camila, em defesa da democracia. E assim ele foi visto no mundo. Em defesa da democracia. Tá bom. O Adolfo vai chegar na TV e vai falar. Eu vou fazer uma campanha em defesa da democracia. Aí vocês vão lá e vão colocar ele lá pra presidir o país. Vai falar, não, mas ele é bom. Ele mudou. Ele é tranquilo. Vai defender a democracia. Aí você não vai esperar nem um pouco o que ele vai fazer. Você não esperava o que ele ia fazer. Óbvio que eu não tô comparando o Nain com o Adolfinho. Porque o Nain ainda não fez aquilo que o Adolfinho fez. Mas eu acho que não tá muito longe. Acabou a eleição no Brasil. Ele teve apoio das democracias do mundo. Como se agora o Brasil venceu o perigo autocrata. Aí... As estruturas da democracia, isso é muito ruim. É... Isso é muito ruim. Muito ruim. Depois até uma blusa amarela pra ficar parecendo uma banana. Né? Porque parece uma banana falando. É só banana falante. O Lula errou gravemente nessa... No tom com que recebeu o Maduro. Não por receber o Maduro. O Maduro ele pode receber. O Maduro ele pode receber. Ele pode receber. Nenhum outro país do mundo quer receber o cara. Mas aqui pode. Aqui pode receber. Era melhor não ter feito a matéria. De verdade. Era melhor não ter feito. Tá ridículo, bicho. Tá ridículo. Normal ter relações. Normal. Normal ter relações com o ditador. Normal. É normal. Super normal, gente. Ter relações com o ditador. Nossa, é uma normalidade. Vamos abraçar e beijar ele. Com vizinhos. O que não pode, ele abonar. É, com vizinhos. Vamos supor que teu vizinho é um assassino que matou milhões de pessoas. Você vai ter relação com ele? Mas é muito cara de pau, bicho. Provar esse tipo de comportamento. Porque aí todas as dúvidas que foram levantadas pela oposição na época da campanha contra a Lula, elas reaparecem, né? Agora fortalece. Elas reaparecem. Elas reaparecem. A cara murcha dos outros jornalistas olhando o horror que eles estão tendo que noticiar. Estão passando um pano absurdo. Outra pessoa também que ficou tristinha com as narrativas do Maduro, né? Que o Lula permitiu com que ele falasse aqui no Brasil. Olha lá. Foi o Luciano Huck. É, ele mesmo. Aquele que alugava o jadinho pro Nine. Olha lá. Ninguém me contou. Eu fui lá e vi. Estive na fronteira e conversei com dezenas de famílias nos campos de acolhimento. Fugindo da ditadura venezuelana. Não é só uma narrativa. É real. Tem nada a ver com democracia. Por que você não viu isso antes de fazer campanha pra esse cara que tu deveria ter visto, né? Ontem você tava na Venezuela com as crianças de lá. Amanhã você vai tá no Brasil com o pessoal fugindo. Olha aqui, ó. Ele é um dos culpados dessa parada. Olha com quem que ele tava lá, ó. Remando na mesma direção pela democracia. Por um Brasil mais eficiente e afetivo. Olha que democracia boa. Encontro com o ditador. Essa é a democracia que vocês queriam, né? Quem não se lembra, né? Daquele escândalo que saiu. O jatinho de luxo que trouxe o ex-presidente de Curitiba para São Paulo pertence à empresa do apresentador da Rede Globo, Luciano Huck, e da esposa dele, a também apresentadora, Angélica. Também em nota e com o táxi aéreo, confirma o serviço de transporte e diz que o voo poderia ter sido feito com qualquer outro jatinho, mas que a aeronave do apresentador estava disponível. Em 2010, a empresa de Luciano Huck comprou um jato com juros subsidiados pelo BNDES no valor de R$ 17,7 milhões. Segundo o Huck, o empréstimo foi pago sem atrasos. Que maravilha, né? Aí o Luciano Huck, naquela época, ele veio e falou, não, gente, calma aí. Eu não emprestei o jatinho pro Nain. O jatinho é meu. Tava lá pra qualquer pessoa ir lá e fretar, entendeu? Aparecer os fatos olho no olho é sempre bom, tá? Eu não dei carona no avião pro Lula, eu não emprestei avião nenhum pro Lula, tá? Eu uso meu avião pra trabalhar, eu viajo dois, três estados por semana, toda semana, pra rodar esse Brasil inteiro. A aviação é muito cara e pra tornar a operação mais eficiente, eu tenho um sócio, que é a Icon Taxi Aéreo, que é a maior empresa de taxis aéreo do Brasil. E quando eu não tô voando, o avião fica à disposição deles pra fretamento. Em bom português, é pra alugar o avião, pra ajudar a pagar as contas todas. E o voo de hoje foi um voo fretado, como qualquer outro. Quem cuida dessa agenda de voos, todos, e todos os detalhes também é a Icon. Então, qualquer especulação política em cima disso é maluquice desse momento polarizado do país, o fato não passou de uma simples questão comercial, vamos dizer assim, tá? Qualquer dúvida, a Icon pode esclarecer e espero que eu tenha esclarecido. É, como minha mãe já dizia, né? Quem mente muito, o nariz cresce. Bom, mas parece que a Rede Esgoto já tá entrando em desespiro, em desespiro aí, pelo que o papai deles está fazendo. É como se eles não soubessem que isso ia acontecer. Eles estão se fazendo de desentendidos, como se eles não soubessem que o Nain era amigo do Maduro, gente. Olha que maravilha. Bom, teve outro aqui, um ninho de mafagafo também que falou sobre o assunto. Pera aí, vou pegar um negócio aqui, um presente. Eu tenho um presente pra um jornalista aqui da Globo, vou lhe pegar e já volto. Porque o presente, quando eu falo em narrativa... Rapaz, que ninho de mafagafo é esse, meu querido? Ó, eu tenho um presente aqui pra você. Aqui, ó. Ó, tá precisando, meu amigo. Arrumar esse ninho aí. Ele abre espaço pra qualquer pessoa. Inclusive no Brasil, que ele acusa de não ser democrático, de ter a narrativa dela de democracia. Certo? Não tem diferença nenhuma. Como é que ele abre espaço pra isso? É muito lamentável. Como o Camarote falou mais cedo, corretamente, não há o menor problema. O Brasil tem que ter relação com uma nação vizinha. Tá vendo? Nenhum deles acha que tem problema ele encontrar com o ditador. Tá vendo? Ah, cara, eu não sei mais o que dizer sobre a cara de pau desse povo. Não sei mesmo, de verdade. Ah, e tem que se encontrar com uma nação vizinha. Que nação, meu amigo? Já não é mais uma nação, meu amigo. Isso aí não é uma nação. Não tem nada a oferecer. O cara vai oferecer o quê pra nós? Churrasco de cachorro? É, churrasco de pomba? Vai oferecer o quê? Exportação de inflação? Eles vão exportar inflação pra gente? Que é a única coisa que tem lá é inflação. Como a Venezuela tem que ter até comércio. É o principal parceiro comercial do maior parte dos países do mundo. Tem que ter até comércio. Que comércio que tem que ter com eles, véi? É a China que é uma estrutura principal parceiro comercial, inclusive dos Estados Unidos e do Brasil. Meu Deus. Certo? Ah, eu sei qual que é a parceria da China e da Venezuela. A China comercializou o comunismo pra Venezuela, só pode. Outros países do mundo têm relação com o ditador. Tem um país do mundo que não tem relação com o ditador. O problema é o tom celebratório. Não tem nenhum país do mundo que não tem relação com o ditador no mundo, gente. Não tem um. Não tem um. Como se o Maduro fosse uma resistência democrática. Não é. Ele é um ditador. Não dá pra entender por que que celebra uma figura dessas. Tá bravinho, tá? Tá bravinho? É, mas não eram vocês que até ontem estavam apoiando aí o Nine? É mais um, gente. É mais um que finge que não sabia que ia acontecer. Impressionante. Impressionante. Nossa. Sabe, uma figura repugnante que nem o Maduro. Não se celebra Maduro. Não se celebra Ortega. Não se celebra Bin Zayed, de desembaro dos árabes. Nem Bin Salman, da Arábia Saudita. Ditadura é ditadura. Então, é muito lamentável a postura do presidente. Isso aí é só narrativa, meu amigo. Deixa rolar. Bom, eu acho que vocês já conseguiram ver um pouquinho do desespero deles. É isso mesmo que eu queria mostrar. É muito importante a gente deixar isso tudo registrado. Não tô fazendo por views, nem por likes, nem por dinheiro esses vídeos, tá, gente? Tô fazendo aqui mesmo pra deixar registrado. Vamos ver até quando dura, né? Não tenho muito o que dizer, não. Pra mim, esses bandos de banana aqui não sabem fazer as matérias que eles faziam ano passado mais, né? Que sabem que se fizeram tudo pra cadeia. Essa é a realidade. Se fizeram uma matéria pro Nine, igual faziam pro outro lado, ano passado. Eles sabem que eles vão tudo pra cadeia, vão tudo presos, vão tudo perder emprego. Por isso que eles não fazem algo tão refinado assim, né? Porque uma coisa como essa que tá acontecendo, é algo que dá pra você ficar, mano, fomentando isso durante pelo menos os próximos cinco meses. Mas o que eles fazem? Eles preferem vir aqui e fazer uma matéria chucra, uma matéria ruim pra cacete. Defendendo, passando o pano ainda pro cara, como se eles não soubessem que eles são amigos. Na hora de fazer campanha pra eles, eles não sabiam que eles eram amigos. Então é isso, eles vão ficar nessa sempre, até o dia que realmente aconteceu uma desgraça das grandes. Eles vão vir com o rabinho entre as pernas, praticamente assumindo a culpa e tentando tirar o deles da reta. Eles vão tentar tirar o deles da reta, mas a gente vai saber que eles vão estar assumindo a culpa, né? Porque todos são culpados do que tá pra acontecer no Brasil. Simples assim. Se vocês querem imaginar o futuro do nosso país, imagine uma bota prensando o rosto de um brasileiro pra sempre. É simples assim. É o que vai acontecer. Beijo.